Alguma vez tu já se sentiu cansado? Tu percebe que a gente tá numa geração onde todo mundo fala dessa questão de estar exausto e alguns profissionais até falam muito no termo burnout. Nesse vídeo vamos falar um pouco sobre como tu pode evitar essa falta de energia, o que tu deve saber sobre essa questão de estar motivado, se sentir bem e quais são os três principais pontos que tu deve focar pra que durante todos os teus dias tu se sinta bem, motivado e com energia pra atingir teus objetivos. Beleza, pessoal? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de livros para empreendedores e hoje especificamente eu queria te falar sobre um assunto, não sobre um livro específico, porque eu vejo que muita gente tá comentando por aí dessa questão de se sentir cansado, de estar cansado, me sinto exausto. E como tu pode fazer pra que isso não chegue a te acontecer e tu esteja sempre no teu melhor nível de energia pra atingir teus objetivos? Primeiro tu tem que pensar que a nossa energia é como se fosse uma bateria. Então ela sempre que é usada, ela se descarrega aos poucos e tu tem que encontrar qual é a forma que tu tem pra carregar essa tua bateria que as pessoas costumam deixar ela no 0% no final do seu dia, por isso que elas se sentem assim. Então vamos pegar uma pessoa aí que acorda, começa o seu dia com 100% de bateria. Durante o dia ela vai acabando essa bateria e provavelmente 3, 4 da tarde ela já está cansada. Porém ela tem que seguir superando ali os seus limites e realmente no horário que ela chega em casa ela já está totalmente descarregada, não tem forças pra nada. E chegar nesse limite, ultrapassar esse limite muitos dias durante o ano, muitos anos da nossa vida, vão acabar ocasionando em muitos problemas graves e até doenças. E claro, a gente não quer que isso aconteça, a gente quer conseguir encontrar um jeito perfeito de conseguir trabalhar de forma saudável todas as semanas, sempre tirando o melhor da nossa capacidade. Então bom, pra começar esse vídeo tenho que te explicar que a gente vai ter aí 3 tipos de energia. Energia física, claro, corpo, energia mental e energia financeira. O que são cada uma dessas 3? Na energia física a gente vai ter aí quando tu se sente fisicamente cansado. Vamos supor que tu passou o dia inteiro de pé ou que se tu fez uma viagem, tu passou o dia inteiro sentado, teve que esperar, fez filas. Isso é teu corpo pedindo por descanso. Depois a gente vai ter a nossa segunda energia, que é a energia mental. Vamos supor que tu passou o dia inteiro trabalhando na mesma coisa, quebrando a cabeça, se estressando. No final do dia a bateria do teu cérebro vai estar em zero. E a terceira energia é a energia financeira. O que que quer dizer isso? Vamos supor que tu acordou e foi tomar café da manhã. Pagou. No meio da manhã tu saiu pra ir fazer um lanche. Pagou. Depois tu teve que almoçar no restaurante. Pagou. Então quando tu percebe que tu tá num ciclo, num dia, numa semana, onde toda hora o dinheiro sai, o dinheiro sai, o dinheiro sai, tu se sente assim cansado. Até porque é uma sensação totalmente diferente. Tu receber 100 reais e tu ter que dar 100 reais. Então quando falarem que dinheiro é energia, é porque acaba influenciando no jeito que tu se sente. Qual que é a grande questão, então, no vídeo de hoje que eu quero te dizer? Como nunca estar exausto? Pra evitar sempre esse sentimento de que, ah, estou me sentindo mal porque estou cansado. Ou tu percebe que tá numa rotina onde não está te fazendo muito bem. Aqui estão três coisas que tu deve começar a pensar pra que isso não aconteça mais. Tu vai ver que realmente aplicando isso aqui, tu vai começar a se sentir com mais energia durante todos os dias. Uma das primeiras ideias que eu te trouxe aqui é a de identificar. E o mais importante, aceitar o cansaço. Às vezes a gente se sente cansado. Claro, no final do dia algo aconteceu, foi um dia que exigiu bastante de ti. Tu não pode negar que tu está cansado, tu não pode querer esticar mais teu dia. E um erro muito comum é que as pessoas não sabem qual é a forma ideal de descanso. Então se a pessoa passou o dia inteiro trabalhando e ela diz, preciso me distrair. Não é mexendo no celular, não é vendo televisão, porque tudo que envolve uma tela exige do teu cérebro pra raciocinar todas essas informações. Então se tu se sente cansado antes de ficar reclamando que tu tá cansado ou achar que alguém tem culpa de alguma coisa, para e diz pra si mesmo, bom, realmente eu estou fisicamente cansado ou estou mentalmente cansado, estou financeiramente cansado, algo eu preciso fazer pra que eu me recomponha e amanhã eu tenha um bom dia. O que não pode acontecer é tu me dizer que, ah, estou fisicamente cansado e tu vai na academia mesmo assim? Ah, estou mentalmente cansado, preciso ver TV pra me distrair. Ou estou financeiramente cansado, não aguento mais pagar as contas, pagar as coisas e vou pedir uma comida porque eu mereço. Então primeiro, identifica o que é que está te causando essa sensação, que tu percebe que está te tirando energia ao invés de te deixar sentindo melhor. Segunda ideia muito importante, descobre quais são as formas que tu tem de se recarregar todos os dias. Assim como o celular, se tu usa muito celular, ele vai ficar sem bateria, vai morrer, não vai funcionar. Tu é a mesma coisa, tu tem que descobrir quais são os teus carregadores, o que é que tu faz que te deixa mais feliz, que te deixa mais motivado. E mais uma vez, tu tem que perceber a diferença entre essas três energias. Então se tu quer se sentir melhor fisicamente, saiba que tu vai ter que começar, não sei, fazer os treinos, tu vai ter que começar a ir na academia, sair pra correr, faz alguma coisa que te recarregue fisicamente, mentalmente. O que que tu pode fazer pra que tu se sinta renovado? Talvez largar tudo e realmente dar uma caminhada, talvez ler um livro, tem gente que gosta de escrever, não sei. Por isso que o mais importante aqui é sempre que tu descobra quais são as formas que tu tem pra conseguir recarregar tua bateria. Ah, é claro, isso tem que ser coisas que tu possa fazer todos os dias. Tu não pode me dizer que, ah, eu me sinto renovado quando eu passo cinco dias num resort. Não, porque tu não pode todos os dias ir pra um resort. Tu tem que descobrir ali quais são as coisas que eu posso fazer que me fazem sentir melhor. E claro que seja de fácil acesso. Por exemplo, sair pra correr na rua, tu simplesmente abre a porta e sai correndo. E a terceira grande ideia desse vídeo, sobre como estar mais motivado, como ter mais energia durante a tua semana, são os hábitos indiretos. E aqui é fácil de te lembrar porque são três As. Amigos, alimentação e almejo. Ou seja, quem são teus amigos, como tu se alimenta e o que tu almeja, quais são teus desejos, o que que tu quer da vida. Então, se tu tá se sentindo cansado, os amigos podem ser um ponto de influência. Outro ponto, alimentação. Isso é muito importante. Se tu se alimenta mal, tu vai estar colocando uma energia ruim pra dentro de ti. O que vai fazer com que tu não consiga produzir tanto assim. Então, cuida teus amigos, cuida como tu se alimenta. E o terceiro A é o de almejo. O que que eu almejo pra minha vida? O que que eu quero? Quais são meus desejos diários? Então, ah, eu quero me aparecer pras pessoas. Ah, eu quero que as pessoas vejam que eu sou melhor que elas. Ah, eu quero estar em todos os lugares, a todo momento. Então, tudo isso que tu quer, de forma direta, mas eu chamo de indireta, acaba se influenciando no teu físico, no teu mental e principalmente no teu financeiro. Então, se lembra, tô me sentindo cansado, não tô muito motivado, não sinto que minha semana é algo produtivo. Pensei, é algo físico, é algo mental, é algo financeiro. Depois, como que eu posso recarregar esse ponto que tá me incomodando? Se eu me sinto cansado muito rápido, não é hora de começar a fortalecer minha saúde. Se eu vejo que meu trabalho exige muito do meu mental, o que que eu posso fazer pra descansar? Algum hobby novo? Talvez ler um livro, talvez desligar o celular a certo momento, talvez melhorar mais minha qualidade de sono. E o terceiro tipo de energia que tu pode estar se sentindo cansado é a de financeiro. Quando tu percebe que entra naquele mês é realmente pra pagar. Então, tu sente que tudo o que tu tá fazendo já tá indo embora. E isso, querendo ou não, é uma sensação de desgaste porque tu sente que tu não tá conseguindo evoluir de nenhuma maneira. E também, claro, analisa teus hábitos indiretos. Quem são teus amigos? Como tu se alimenta? E quais são teus desejos? O que são as coisas que tu busca todos os dias? Porque isso também acaba influenciando em como tu se sente. Então, beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas ideias que a gente comentou nesse vídeo. E nos vemos em uma próxima de livros para empreendedores. E aí